É um autêntico braço de ferro entre a Polícia Municipal, a Polícia da República de Moçambique e os vendedores informais no mercado informal do Zimpecho, uma vez que eles exercem o comércio em locais considerados impróprios pelas autoridades municipais. Quando amanhece, o pé de guerra, porque os vendedores também querem continuar a exercer as suas atividades, mas a polícia, ao mesmo tempo, impede com que esta atividade possa decorrer com toda normalidade. Tiraram as nossas bancas lá, agora já não temos nada, estamos a sofrer, estamos a correr de cima para baixo. O que está acontecendo? Não sabemos o que está acontecendo, porque já não tem banca, camaradas estão a levar os nossos produtos. E prende a senhora. O que é a senhora que vende a senhora? Quando é que ganha na senhora? Quando ele ganha, não ganha nada. As pessoas que vêm para aqui só vêm para ter um sistema de caixa só para comprar carilho. E a polícia leva o produto e lhe prende. É muito triste o que está acontecendo. É uma coisa aqui. E batem. Depois viemos a ser tratado de novo para os nigerianos começar com as construções. Uma vez que nós, quando estamos em um sítio, sempre fazemos movimento e as lojas vêm à nossa trás. Agora já estamos aqui, os nigerianos já ocuparam todo o sítio onde devemos estarmos nós. Os vendedores informais justificam a ocupação de locais considerados impróprios, com a alegada falta de plano concreto, por parte da idilidade de Anéas Comiche. Agora nós já estamos na rua, não estamos onde é. Estão a dizer para ir no mercado de Matendê, Matendê também está cheio, estão a dizer para vir aqui. É uma confusão que eles estão a fazer. Porque eles fizeram bem, para prevenirmos as doenças, mas não pensaram no povo. Como é que o povo vai viver? Os mesmos vão mais longe ao acusar a idilidade de favorecer a cidadãos estrangeiros em detrimento dos nacionais. Tem um espaço grande aqui, que podem construir bancas para nós que estamos a viver essa vida assim. Tem muito espaço aqui, mas estão adentro no nigeriano, estão a viver bem. Nós, no santo de cá, estamos a sofrer agora. Dentro do mercado, te mandam sair para fora. Fora, tens de entrar para dentro. As crianças estão a chorar todo dia, querem pão, querem isto, querem isto. Energia tem que pagar, energia tem que pagar. Quando nos encontra aqui mesmo agora, estamos a correr. Carrega tudo. Quando vai para a esquadra, tem que ter um cliente reservado. Se não tem cliente reservado, vai à esquadra, vai ficar 15 dias. Depois de 15 dias, tem que pagar 15 mil ou 10 mil para sair. Onde vai apanhar? Uma pessoa que não tem nada, não tem nada na casa dele. São imagens de César Balcão, Filipe Muianga, TV Sucesso.